Outros não, porque outros guardavam aquilo como sabiam o que era, que eram cartas de amor e estavam ali guardadas religiosamente. Mas muitas delas emprestaram-nos e nós reproduzimos os lenços. 25 anos depois, os lenços ganharam novas aplicações. Estão na cerâmica, no mobiliário, na roupa e nos acessórios. Há até casamentos improváveis com materiais menos nobres, como são as câmaras de ar dos pneus. O artesanato fez negócio, dinamizou a economia local e partiu à conquista do país. No mercado nacional, eu comecei a vender esta linha, já vendia, não lhe vou dizer contas, mas já vendia uns números muito engraçados. Mais até do que eu esperava. No mercado internacional, à imagem daquilo que eu vendo no mercado internacional hoje em dia, penso que é um produto que vai ter muita aceitação. Os lenços de namorados e a aliança artesanal dão emprego a tempo inteiro a 5 artesãs e são um extra para mais 200 colaboradoras. Elas conseguem conciliar o seu trabalho diário com a família, mesmo com os filhos, com este trabalho que vai ajudando a aumentar um bocadinho o seu orçamento familiar. Elas abordam em casa e quando concluem os seus trabalhos, vêm à cooperativa e os trabalhos são a seguir aceitos, são certificados. Mas também há quem trabalhe o artesanato no Minho apenas pelo gosto, pela tradição, sem qualquer expectativa de lucro. É o caso de Marta, que começou com 14 anos a fazer flores de papel para ornamentar a Festa das Rosas em Vilar de Figos. Eu faço isto com o meu trabalho, tiro de outro serviço muitas das vezes para ter os meus trocozinhos para comprar material. Ninguém nos paga da festa para fazer este trabalho. Nós fazemos isto de coração mesmo e alma e gosto pela festa. Também aqui, a tradição ganhou forma de modernidade. Tento olhar muito para a natureza, olhar para as flores tropicais. Sou fanática das flores tropicais. Sempre que me aparecia uma nova, eu corria a fazer aquela flor, nem que fosse para ela ir há dois, três anos. Mal termina a festa na aldeia, Marta começa a trabalhar para o ano seguinte. Este ano, a Festa das Rosas é dia 27 de Abril e já está quase tudo feito. O mercado da Vila de Cascais dedica o fim de semana ao chocolate. Há propostas para todos os gostos. Sólido em Barra Festa das Rosas é dia 17 de Abril e já está Comprosa. E aí Festa das Rosas cuorごcléis lidar